O que é a microfisioterapia? A microfisioterapia é um tratamento realizado manualmente por um fisioterapeuta habilitado no método na superfície corporal de um paciente. Através dos mapas corporais da microfisioterapia e utilizando-se de um toque muito sutil, é possível percorrer a superfície corporal e ir buscar o que nós chamamos em microfisioterapia de cicatrizes. Essas cicatrizes nada mais são do que os órgãos, sistemas, tecidos que estão de alguma forma comprometidos, impactados e que têm relação direta com a queixa ou sintoma que o paciente apresenta. Fazendo isso, nós estamos fazendo um diagnóstico funcional. Nós estamos identificando o que nós chamamos em microfisioterapia de etiologia. A etiologia é a causa do sintoma. A partir disso, o fisioterapeuta pode então dar os estímulos de autocorreção, o que significa que nós vamos estimular o corpo a iniciar um mecanismo de autocorreção corporal, valendo-se das próprias capacidades e mecanismos autorreguladores do organismo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto